Oi, gente! Eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e esse vídeo é mais um para o Livros e Fuxicos onde eu estou realizando o desafio Fuxicando sobre Chiquilips. Para cumprir mais uma meta do desafio, esse mês eu li o livro Uma Pitada de Amor, da Kate Ford e assim eu cumpri o item, que é o primeiro da lista, ler um livro que seja seu primeiro contato com o autor em questão. Então eu ainda não tinha lido nada da Kate Ford e escolhi Uma Pitada de Amor para começar. Aqui a gente tem a história da Zoe Harper que consegue participar de um reality show tipo Masterchef, então, de restaurantes. Isso porque ela adora cozinhar e ela está interessada no prêmio em dinheiro para poder abrir o negócio dela. E para isso ela precisa desse dinheiro. Só que entrar na competição foi provavelmente a parte mais fácil porque ela vai encontrar muitos desafios ali inclusive pessoas querendo sabotá-la e ela vai ter que lidar, então, com tudo isso. É escrito em terceira pessoa, então a mim fica a dica para quem está procurando livros para cumprir esse item no desafio. Ele traz a visão da Zoe. Eu não esperava que ele fosse se dar da maneira de como ele se dá. O livro já começa com ela chegando ali na competição. Para isso ela vai ficar hospedada numa pousada, um local mais distante, afastado. Então a história toda se passa praticamente nesse ambiente. Então a gente tem muito pouco da vida da personagem fora ali do reality show. A gente só consegue saber um pouco mais quando ela conta um detalhe ou outro da vida dela ou mesmo nos momentos em que ela sai, que ela tem uma pausa do reality show ou então depois que ele termina. Mas ainda assim esses momentos são poucos. O principal está acontecendo ali em meio ao reality show. Então por conta disso, o que a gente tem sendo desenvolvido é a competição. A gente não tem nada muito além do programa acontecendo. Não tem nenhum grande conflito ali além do programa. a não ser a questão do romance que é desenvolvida durante a história porque ela acaba se apaixonando por um dos jurados. Então o romance também, além do prêmio da competição, acaba sendo um dos conflitos da história. Eu acabei me decepcionando um pouco com a leitura porque como ela não vai muito além desse cenário que eu falei, não tem nada muito depois disso sendo trabalhado. A história acaba sendo leve. Ela é uma história pra você passar o tempo. Ela cumpre seu papel de divertido nesses momentos. Só que eu acho que o que me decepcionou mais é porque eu achei a escrita muito rasa, muito artificial. Não a escrita em si, mas as personagens como um todo. Os conflitos ali que aparecem, parece tudo meio forçado. A personagem, por exemplo, que faz o papel de vilã, eu achei tão estereotipada, acaba até sendo quase uma caricatura, porque eu achei bem forçado mesmo. Então tira aquele ar natural da história. Então o livro acabou não me conquistando porque faltou esse envolvimento com as personagens, faltou essa conexão. As próprias cenas, às vezes, que são mais importantes, que demandam, às vezes, uma expectativa maior, uma intensidade maior, foram também muito leves, muito rápidas, muito batidas. Então a gente tem cenas importantes que quase não são descritas ou não são escritas com tanta emoção, com tanta intensidade. Então eu acho que faltou. Ele foi um livro que ficou ali no mediano. Ele não tem uma história super aprofundada, super trabalhada. É uma história simples, com uma escrita simples e que funciona dessa maneira. Ele é gostoso pra você poder passar o tempo, mas ele não te traz nada demais. Nem faz você super gagalhar, nem super te envolve ali com a história, com os personagens, nem te traz grandes emoções. É tudo meio que no meio termo. Então por isso que ele acabou me decepcionando porque eu esperava mais dele. Eu achei a premissa bem divertida. Eu gosto de ver todo esse cenário da competição acontecendo. É legal você ver as receitas que eles trabalham, dar uma fominha porque a gente fica com vontade de comer o que eles estão comendo. Mas ficou tudo ali mediano, né? Faltou um pouco, na minha opinião. Contem pra mim o que vocês leram esse mês, o que vocês estão achando do desafio, como que tá a evolução. Agora finalizando junho, a gente já vai estar com metade do desafio completo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal pra acompanhar as próximas novidades. Não deixem de deixar o seu curtir e ajudar na divulgação. Beijos a todos e até o próximo vídeo.